Salve, salve galera, beleza? Eu sou o JGB Tá começando mais um vídeo de eFootball 2014 Mobile E hoje, mano, isso aqui Esse Brasil inteiro, né? Tá um calor Dá de grama, eu não tô aguentando mais esse calor, pessoal Tá aguentando mais Mas ele fez 100 horas, eu tô com ele, né? Então, se fosse pra esse cara, assim Ó Aqui a temporada, né? É, atualiza A temporada Temporada 3 estaria prevista pra dia 2 Como a Konami Adiou Temporada, né? 3 Vou pedir a 7 de dezembro Você, então Esperar um pouquinho, um pouco Não vai atravessar Então, às vezes, é isso aqui Mas eu peço Qual é o caso aqui? Qual é o caso aqui? Qual é o caso aqui? Português Brasil Começou fluente Em Inglês Atualização por conta de alterações De agenda Ou seja Atualizado 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 Por conta de alterações De agenda Ou seja Konami simplesmente Adiou, né? Temporada que estaria prevista no dia 2 Mas Como Temporada 3 Não vai ser no dia 2 Mas Ficou aí pro dia 7 E desse Tá, pessoal? Temporada vai começar Depois de 2 dias do meu aniversário, né? Depois de 2 dias do meu aniversário, né? Vai ter aí A nova Temporada aí Tá bom? Então Isso aí Então Temporada aí vai ser dia 7 de dezembro, né? Então É isso aí Eu tenho 18 anos, né? Eu tenho 18 anos, né? Eu tenho 18 anos, né? De idade, né? Então Depois de 2 dias do meu aniversário Vai começar a nova temporada, né? O aniversário é dia 5 de dezembro, né? Eu Vou fazer 19 anos, né? Bem pertinho do meu aniversário, né? Hoje é Deixa eu ver aqui Hoje é domingo, dia 15 de outubro, né? Então É Bora aí pra nossa sala De 2 anos Beleza? Bora Só sai Eu perguntei o que aconteceu É Eu perguntei o que aconteceu O que foi? É É É É É É É É É Calou, viu? Oh, meu Deus do céu, viu? Que calor, meu Deus do céu. Que calor, meu Deus do céu. Seu fundo aí. Tá com um Judicial lá dos caracaceles. Um. Uh. A CIDADE NO BRASIL 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 DE DEZENHO BLEZ Isso ai, né Isso ai, né isso ai, né Terminar até o final do ano Começa dia 22 de dezembro vamos 2 o fio piseu maroto s ae viz o fio O que é isso? É caro! Eu acho que era mais forte O que é isso? Hum, levei Na final do primeiro tempo Beleza Final do primeiro tempo 2 a 0 Graçadaço, mano Almocei hoje, né Almocei hoje E hoje esse calor Tá uma desgraçada É, rapaz Eu tô com ventilador, né Em breve vou ter que ajudar minha família inteira E Minha mãe tá precisando muito de dinheiro Pra eu comprar algumas coisas Minha mãe tá pobre, né Minha mãe tá pobre, né Minha mãe tá pobre, né Então Tô precisando de um dinheiro aí Pra... Ajudar toda minha família Meu pai, minha mãe Meus irmãos, né Eu sei que meu irmão mora lá Com a mulher e duas filhas dela Que hoje são minhas duas sobrinhas, né Meu irmão mais velho, né Agora o meu irmão mais novo, né Quer dizer, meu irmão tá trabalhando Se meu irmão tá trabalhando Precisa de ajuda O que mais importa é a gente Daqui de casa, né Minha família inteira, né Meu pai, minha mãe, meu irmão, né Precisa de muita força Pra conseguir essa casa nova, tá Tem muita experiência em ter Uma mansão Uma área da piscina, né Que aqui casa não tem, né Então É foda, meu pessoal É foda, né Mas é isso Hoje tá um calor, meu pessoal Tá um calor Beleza, meu irmão Beleza, meu irmão Vendo esse creme aí Você tá fazendo um car... Caraca, olha o gol que eu tomei, velho Mano, olha isso, cara Olha esse gol que eu tomei, galera Pra levar teu gol, viu Olha o gol que eu tomei, velho Olha o gol que eu tomei, mih Não, meu filho, cruzar não, velho Ah, batendo pra fora Isso é ridículo, mano O, garoto, garoto Bota Boa Vamos, 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 vamos no teu, vamos no teu, vamos no teu Matei Stéu Ah, não vou conseguir dormir A menor de eu bater esse canteio O cara deu um passo Ah, que cansado Eu tô muito cansado Mas depois do almoço A galera cansa O que é isso? Ficou olímpico? Ficou pra pé, só Desculpa Ficou O que é que eu fudei fazer? Ah, como não tá a força Como não tá a força Nossa, foi fenomenal Eu não tenho, velho Acaba esse jogo, professor Acaba esse jogo, professor Nesse final de jogo O Luiz Fico É uma partida É isso O ar 7.5, o Luiz Fico 7.5 O ar da pasta ficou com o Luiz Figo, tá? 0 5.5 É isso Vamos embora Vamos embora Vamos embora 14 pontos Ai, papai do céu Caramba Oh, carruzze É, meu filho, depois do almoço Ficando muito cansado Peguei o cara Da segunda divisão Beleza, vamos lá pra aqui E eles erram só que me pedindo ver o nome Mas, cara, era um prajuno Prajuno, né, então Como eu achei o último aniversário, né Tá aí, lendário, época Dez época, né A vinda e o espeluz A vinda e o espeluz Beleza, galera, vamos embora E vamos ver o que acontece Ótimo Vamos ver o que acontece Ótimo É, galera, tá quente, viu Tá muito quente Nessa casa aqui não tem ar-condicionado O ar-condicionado lá de vovó quebrou, né O ar-condicionado lá na casa da minha avó quebrou O ar-condicionado lá na casa da minha avó quebrou, né O ar-condicionado lá na casa da minha avó quebrou, né O ar-condicionado lá na casa da minha avó quebrou É isso Não quero fazer voa É bem que o Diego defendeu Bora 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 Vamo, 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 vamo Sai, gola, sai, gola Não me tiram Vai, filho Ah, no travessão A bola foi por cima do gol, velho A bola foi por cima do gol e bateu no travessão, velho A bola foi por cima do gol e bateu no travessão e foi pra fora, mano Quase, mano Me dá pro final, meu Deus A bola foi por cima do gol e bateu no passeo no carro e bateu no carro e bateu no carro e bateu no carro, né Não vai ter que saber no carro e bateu no carro no carro, né Não, meu filho, não era esse passe não, velho. Não, não consigo acertar esse passe, não consigo. Essa bola pro cara, a bola do cara ainda. Não, cruzamento não. Não consigo. Não, goleiro, sai do gol não, velho. Fica aí no gol. Ah, mano. Já era. Deixa eu dar uma surra, velho. Esse bolê é o chato, mano. Eu vou quebrar a cara desse safado, desse goleiro, na verdade, de a... Nossa, mano. Esse goleiro tudo sai do gol, mano. Não consegue nem chutar, velho. Chegou a dar um... A gente dá um chute na cara desse safado, velho. Desculpa aí, velho, mas não dá, mano. Não dá, eu vou dar um chute na cara desse safado aqui, galera. Não tem como, não. Desculpa aí, mano. Desculpa aí o xingamento, mas não dá, não, pessoal. Desculpa aí o xingamento, galera, mas não dá, não, mano. Desculpa aí o xingamento, mas não dá, não, pessoal. Não dá, não. Desculpa aí, mano. Desculpa aí, mano. Desculpa aí, mano. Fala com o time de landaço com a época Tá impedido Fala não Fala difícil chutar Falei me chutar o poder do sangue Falei me chutar o poder do sangue Falei me chutar o poder Falei difícil Falei me chutar o poder do sangue 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 Vamo lá, vamo, 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 ae meu filho, toma o teu gol, hoje tá um calor, tá um calor, tá um calor, esquenta aqui só o cacete, só o cacete que esquenta isso aqui, vai, correu aí, viu, arrancadinha aí, vai, correu, muito aí o cara faz o mesmo, muito bonito, viu, arrancada, não, se tocaram, velho, boa, se atrapalhando com a bola, velho, ai, Messi, golaço, vamo, Lionel, Messi é o nome do cara, Vamos, vamo, 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 avançada aqui, Boa Messi Boa Messi Messi é o nome do cara Saiu velho Descrama Falta 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 Sobou pra embater Olha a arrancada que esse cara tá fazendo Não Não Desce a minha notícia O cara me faz o gol O time não marcou Não consigo nem marcar a bola Eu não vou conseguir Não consigo nem marcar Estou marcando Pra parar daqui Dona Doni Olha aí o goleiro Olha esse goleiro galera Ele pega demais mano Esse goleiro impede toda a cabeçada desse Show aqui mano Dona Doni Não O cruzamento é na grande área Velho Você fez Dona Doni nojento Ainda bem que perdeu mano Ainda bem que perdeu mano Dona Doni nojento Pô era lá na grande área o cruzamento Mbappé arrancou 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 Perdeu o gol O resto do gol O resto arranca muito bem O meu hotel mano Sabe que o cara só vai no ataque Mbappé arrancou Mbappé pra fora aqui O meu goleiro vai pegar mano Infelizmente O que tem o fraquinho aqui Tudo bem Puxei o tempo com o marco Dá pra não forçar a marcação Não 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 Tire não meu filho Não Que sufoco Olha o gol Dida Acabou Hoje eu não vou conseguir não galera Eu tava querendo olhar mano Com esse saliental no metinho Ela tá com a distância Sabando do certo Eu não consegui De jeito não Acabar essa partida Mas enfim Termino o jogo 2x1 Caraca É um perigo Perigo Mano um bagulho Nota ficou com o ar 7.0 Dida 7.0 Oriol O meu 7.0 Deve que não ficou com nada Cara As vezes o Thel não vai na ponta direita Não vai Deixando o Thel pra que ele joga na ponta direita O Thel não vai na ponta direita Deixa eu ver a resistência do Thel Velocidade boa A aceleração de amor Pra máximo 98 A resistência do Thel tá C37 Cara eu vou fazer esse livro Vou colocar O cara na ponta aqui Então ponta Vou tirar esse velho aqui Cresado é direito E ter começado a ponta direito Esse é o carro que eu faz Ponta Então O velho não vai sair É isso E aqui Eu vou colocar É diferente Eu acho que não vou pensar Colocar ninguém não Os morenses estão acabando O contrato 57 dias né É complicado não O cara Eu quero colocar esse cara aqui No banco O velho de cara 263 dias O velho de cara 263 dias né Vou colocar o velho de cara De volta né Então É bora assim mesmo Ter um jogador Nino né Se juntar essas moedas pra buscar As bolsas de apps né Então É isso aí Então bora Última partida Última partida Da pessoa É isso aí mano Galera Se você tá assistindo isso aí Deixe seu like Se inscreva no canal E ative todas as notificações Para não perder nada Tá então É Se você tá curtindo esse vídeo Deixe seu gostei Né E se inscreva Né No canal pra ajudar Pra ter muita força É O nosso trabalho É o arrepio normal né Nove jogadores Jogo pra jogo Faltou o arre Nóis no jogo pra jogo Veio Normal aí O O arre Tá O último do adversário Tá aí Colocou o chabal Isso aí E o banco aí O Ronaldinho Gaúcho E o Piero aí É isso Vambora Vamos ver o que acontece Sabe Vambora Vamos ver o que acontece É, hoje tá um calor viu pessoal, tá um calor, dá desgrama aqui nesse Brasil, então ele tá um calor, né. Anda mano, tá foda, então vamos lá. Tchau. Seguindo. Seguindo. Taino, eu acho que é o carro. É o nosso lugar. Ah, era no ar, viu? Era no ar, essa bola O que orou, Romeu? Ah, pra falar com você mesmo Essa bola pra bater pra mim Essa bola nem a posição na bola pra bater do... E aí, a bola que deu pra ganhar espaço Ah, foi falta Foi falta Foi falta do Marcos Reis Ah, foi falta Foi falta Vamos Marcos Rashford Vamos Caramba, o cara joga demais galera O cara joga muito mano O cara faz um monte de gols galera Vamos E rumo aos mil gols hein Rumo aos mil gols Cuidado pra não falsar aqui Oxê mano Falsar Tá com o Marcos Reis Tchau Ei, Jodega Pro Você é um lugar que você é Tenda Hein? Você é um lugar que você é Tenda Você é um lugar que você é Tenda Aplausamento aí Ai, ela colocou pra escanteiro né Acho que eu deu ele pro Zague ali Colocou a bola pra escanteiro Vambora Messi Bola alçada Afonso Davis De cabeça E o Keron Lava faz a defesa E o passe Messi Tocou Olha ele Olha ele Marcos Rashford Vamos Vamos garoto O cara joga demais galera O cara faz muitos gols mano O cara faz muitos gols mano O cara faz gols bonitos mano O cara merece mano O cara tá merecendo esses gols mano Vamos Vamos Sobrou Guarre Na bola tocou pra Marcos Rashford Marcos Rashford O goleiro soltou Lá vem ele Messi Bora Messi Bora Messi Lá vem ele Messi Vamos Que isso Messi é o nome dele Que isso Sai fora Quer me interromper rapaz Sane Vai 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 Toma Marcos Rashford Bora meu filho Bora meu filho Corre 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 Lá vem ele Marcos Rashford Perdeu Foi Quem Foi Era o ESTRIC Do Do garoto Marcos Rashford mano Já acabou Perdar o gold Ele queria levar a bola pra casa mano Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele Lá vem ele, Marcos Drespo Acabou Acabou, galera Final do primeiro tempo 3x0 Messi mata o jogo Mano, que jogadaça, galera Que jogadaça Meu cara Joga muito bem Vamos agora pro segundo tempo, tá? Então, vamos nessa, galera Vamos nessa Vamos nessa Vambora, mano Vambora Bora rolando, hein Vambora, meu filho Vambora Bora com a foto Marcos Drespo Marcos Drespo Vamos Vamos Hat-trick Do garoto, mano Respeita a história do Marcos Drespo, mano O cara joga bonito, mano O cara joga demais, mano Ele é o dono do hat-trick, mano O cara faz o hat-trick demais É rei do hat-trick o Marcos Drespo É rei do hat-trick Tocou O Cafó Lá vem ele Sai, meu filho Sai Vambora Vambora Demichelis Bate no Demichelis Vai ver ele Marcos Drespo Tocou Bora com a foto Bora com a foto Arranca, meu filho Arranca, meu filho Arranca, meu filho Arranca, meu filho Cruzamento Messi Messi Vamos Caramba O cara joga demais Olha esse time, pessoal Que coisa maravilhosa Essa jogada que Essa galera tá fazendo, pessoal Vamos Goleada, pessoal 5x0, mano Vamos, Rashford Vamos, Rashford Vamos, Rashford Vamos, Rashford Lá vem ele Hatch 4 Agora defendeu Desculpa Caraca, eu não vou conseguir, não Foi mal, mano Vitor Rock Lá vem ele Não Demichelis Tá vindo Tomou Saiu a bola Pra lateral, viu Cruzamento Dinda Pega a bola Viz Figo Guaratel Vitor 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 Bateu Caraca, eu não vou conseguir marcar de jeito nenhum É o Rolandinho e o Cartabasa O Rolandinho não usa mais saca Deixa eu ir fora do meu time É isso Começa, não tomou Pô Ah, eu vou colocar fogo O Rolandinho avança E o Foden Toma, Hakimi Vambora O Fernandes vai diminuir de novo Lá vai o Mbappé Perdida, tu faz a defesa Olha o Romeu, afasta a bola Vambora, vai terminar o jogo E o Foden É agora, é a hora de subir pra segunda divisão Ou vitória de 5x1 E ele mete o Forretranca, hein Ele mete o Forretranca, lá vem ele bola alçada, olha o gol Afasta, Luiz Figo Acho que é o Luiz Figo Elite Assuno, olha aí Tomou a bola, lá vem ele Afastou Vamos, meu filho Bora, Théo Rolandinho Vai acabar Fez um corte Acabou Caramba Vamos Segunda divisão, pessoal Vamos Caramba Com essa molhada Coloca O Barcelona pra segunda divisão, galera Vamos Caramba Vamos É o Johnny Evans Mano, sensacional, mano Sensacional, mano É isso, galera Vou ficando por aqui Vou encerrar, viu Esse vídeo foi O vídeo Pra subir na segunda divisão, tá Tá aí 5x1, tá Então É isso aí, galera Vou ver a nota Nesses Esses caras, né Marcos Ralf 8.5 Ele que faz Ralf 8.5 A nota dele Ocafos 7.0 E é isso, né E é isso, galera Vamos 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 Encerrar Vamos Encerrar o vídeo Por aqui, tá Hoje foi Sensacional, né Se eu subir Pra Segundona, tá Então é isso Vou tentar de tudo E quem sabe Eu chegar Na primeira divisão Vou tentar de tudo Pra ver se eu consegui Chegar aí Na primeira divisão Espero que vai ser certo E Pensar que eu não consegui Chegar Na primeira, tá Então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês realmente Tenham gostado, tá Eu vou encerrar, tá Então Mano Sem palavras Essa partida aqui Foi emocionante, né Essa subida de divisão E é isso Vou encerrar, tá São 50 minutos de vídeo Tá E é isso Vou ficando por aqui Um grande abraço, galera E fui, mano Tchau, tchau